Oi pessoal, boa noite. Boa noite Marcos Vinicius, boa noite doutora Patrícia. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco, participando do Conversando no Micromeio. Nós estamos na 24ª edição. E essa semana toda nós tivemos lives de vários assuntos, muitos profissionais que trouxeram aqui as suas experiências, o seu conhecimento, dividiu com a gente. E é isso. Eu sou a Janaína, eu sou bióloga, para quem não me conhece. E a gente vai falando aqui um pouquinho, até o pessoal ir começando a entrar na live, né? E eu queria dizer para vocês que esse canal é todo feito com a dedicação para vocês. Então, assim, exclusivamente a gente convida o palestrante. O palestrante 99,9% diz sim. Alguns com a agenda um pouco mais cheia a dia, né? Um pouquinho, mas vem. E a gente recebe aqui para falar para vocês e com a gente aqui, né? Então, assim, eu gostaria que vocês valorizassem esse tempo do profissional, que deixa, né? Prepara uma aula, vem aqui passar toda a sua dedicação, todo o seu conhecimento, né? Para vocês. Então, assim, aproveitem, perguntem, façam comentários, manda no chat para a gente aí o que vocês quiserem a respeito da aula, a respeito de outros assuntos, né? Algum comentário. Participem, tá bom? Marcos Vinícius. Boa noite, Janaína. Boa noite, doutora Patrícia. Oi. Estão ouvindo? Boa noite. Doutora Patrícia, diretamente de São Paulo. Estamos aqui no Rio de Janeiro, uma sexta-feira, 7h32, está tudo parado, o trânsito está o caos em São Paulo e no Rio, mas estão... A gente costuma falar, doutora Patrícia, que quem está na live agora de sexta-feira é realmente aquele hardcore, aquele guerreiro, porque para estar aqui numa sete e meia de uma sexta-feira online é porque gosta muito da coisa. Então, para todo mundo que não puder estiver engarrafado, vai entrar lá no YouTube depois. A partir de amanhã já está gravada a palestra em cinco línguas para você poder não perder todas as lives que a gente fez desde segunda-feira, ok? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que realmente, até na própria minha carreira, eu já enfrentei isso de saber como é que funciona, né? A gente está do outro lado, né? A gente está, ou seja, numa empresa, a gente é fornecedor, a gente está diretamente, mas não ligado a um hospital, né? A um laboratório lá sem. E como é que funciona? A doutora Patrícia vai falar para a gente como é que funciona e a importância da notificação compulsória, né? Na saúde. Bem interessante isso. Fazer aqui um resuminho da doutora Patrícia Mitsui. Ela é enfermeira, tá? Ela tem MBA em Serviços de Saúde e Controle de Infecção Hospitalar, em Qualidade de Acreditação Hospitalar. Ela fez mestrado na Unifesp e é doutoranda pela Unifesp. Então, cheio de predicados. Doutora Patrícia, muito obrigado pelo seu tempo, de você ter feito uma apresentação para a gente. De novo, aquilo que a Janaína fala. Todo profissional que a gente convida, ele não é pago, não existe bolsa, não existe um retorno financeiro. É um trabalho de doação para que seja divulgado aquilo que ele faz para o Brasil e para o mundo, né? Então, o canal hoje também é um canal sem fins lucrativos. Quando for, né, Janaína? Fins lucrativos a gente vai falar. Quando entrar um patrocínio, a gente vai falar assim, patrocino aqui desse cara, ele está pagando. Então, a palestra está patrocinada. Por enquanto, não rolou. E aí, vamos fazendo, ok? Doutora Patrícia, muito obrigado. Essa próxima hora aí, vamos bater um papo sobre justamente um assunto que é interessante para quem não está no meio, né? De como é que eu faço a notificação, qual é o caso que eu faço a notificação. E depois que você faz a notificação, o que acontece, né? Qual é o feedback que tem. É bem interessante. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Janaína. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite a todos, né? Os que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai discutir mesmo, né? Um assunto que muitas das vezes o microbiologista não fica sabendo, né? Dos desfechos. Quem acaba vendo é mais a CCH, a Vigilância Epidemiológica, o pessoal da assistência, né? Acaba vendo. E, assim, depois a gente não entende para que servem determinadas situações. A ideia é conversar e trocar ideias sobre esse assunto. Então, vamos lá. Bom, então, meu nome é Patrícia Mitsui Saruhashi Mabukuro, né? Como já o Marcos Vinícius já falou, eu sou enfermeira, né? Tenho a pós-graduação aí em serviço de saúde, controle de infecção, gestão da qualidade e acreditação hospitalar, mestre em ciências, doutoranda pela Unifesp. Até mês passado, eu estava como membro da diretoria da APSI em duas gestões, né? Que é a Associação Paulista de Estudos em Controle de Infecção. Atualmente, estou na Sobrasp, que é a Sociedade Brasileira para o Cuidado e da Qualidade e Segurança do Paciente. Eu assumi a coordenação do Grupo Técnico Temático de Doenças Emergentes e Iras. Então, tudo a ver aí com o assunto, né? Tenho também especialização em docência, né? Onde eu tenho a área de atuação, em geral, controle de infecção, epidemiologia hospitalar, gestão em saúde, qualidade e segurança do paciente. Então, vamos entender um pouquinho do conceito. O que é doença de notificação compulsória? Nada mais é do que uma doença que precisa ser notificada a alguma autoridade de saúde. Por quê? Porque, em geral, ele vai criar problemas, né? Em geral, na comunidade ou na população em geral. Pode levar a surtos, pandemias, epidemias. Então, por isso que tem que ser notificado. Tanto na suspeita como na confirmação. Algumas doenças podem ser feitas na suspeita. Outras somente na confirmação. Todo serviço de saúde é obrigado a realizar a notificação compulsória, tá? Isso pela portaria do Ministério da Saúde 450 de 2022. Então, ou seja, ela foi até, inclusive, atualizada, tá? Existe notificação imediata ou semanal conforme patologia. Patologia imediata é aquelas patologias que precisam ser notificadas de maneira rápida em até 24 horas, tá? Não é assim, ah, e saiu o resultado agora, eu tenho que mandar. Não, você tem um prazo de 24 horas para poder mandar. Por quê? Porque em virtude da sua forma de transmissão ou até mesmo do impacto pode causar na comunidade, por isso que ela tem que ser imediata. A mais comum, que todo mundo conhece, é a meningite, né? Que aí, meningite, principalmente quando falam em meningite, meningocosca, todo mundo quer cair os cabelos, né? Então, na verdade, essa é uma que é de notificação imediata. Vivemos aí, na pandemia COVID, que o COVID, no começo, ele estava considerando como se fosse um SRAG, né? Que é a síndrome respiratória aguda grave. E aí, você tinha o prazo para fazer a notificação até 48 horas, no caso, não era nem 24, era até 48. Mas, enfim, a gente conseguia fazer. Depois, foi assim, é um caso um atrás do outro, um atrás do outro, de maneira tão rápida, que ele ficou sendo de notificação imediata. Os serviços de saúde não estavam dando conta de fazer essa notificação, porque eram muitos casos. Todos os serviços de referência laboratorial sofreram com isso, porque era uma enxurrada, uma avalanche de PCR que precisava ser feito para a confirmação, e não se dava vazão para a emissão dos laudos, em virtude do sistema, né? Onde eram lançados esses resultados. E o serviço de saúde, para conseguir enxergar esse resultado, também demorava. Então, isso foi um grande problema, principalmente no começo da pandemia COVID-19. Muitos serviços de saúde até foram punidos, né? Foram meio que de referência, digamos assim, né? No olho da fiscalização, da autoridade sanitária e da epidemiológica, por conta da falta das notificações. Mas não é que faltava notificação. O problema é que a demanda foi tanta, tão gigante, que como é que a gente conseguia fazer? Primeiro, só para vocês entenderem como que foi no processo COVID, tinha um link chamado Head Cap, que era uma desgraceira, porque você entrava nele, você lançava todos os dados. Quando terminava de lançar os dados, o site caía, porque era muita gente fazendo a notificação. E aí, bem dentro do site, caía. E nessa de cair, você perdia toda a informação. Se você não conseguir se preencher, salva rapidamente e gerar o PDF, você perdia. Depois, aí veio o Civep, né? Que aí você tinha que preencher lá no sistema do Ministério. Ah, mas aí o sistema do Ministério também. Até a instituição, né? O Serviço de Epidemiologia do município ou do Estado, te mandar o login e a senha para você poder entrar e lançar direto no sistema, era o caos também. Fora que ele vira e mexe e travava. O Civep Gripe, ele vira e mexe e travava. E detalhe, não é só simplesmente notificar. Você tinha que atualizar a ficha. Então, se o paciente tinha óbito, teve alta, reinternou, você tinha que ficar lançando esse paciente. Pois bem, aí veio, controlou, enfim. Chegou num momento que só tinha paciente que passava pelo pronto-socorro, mas não precisava de internação. E aí, como é que fazia a notificação desses casos? Aí veio um outro, né? Que aí veio o outro sistema de notificação. E aí, via todo mundo lá para também notificar. Era mais simples? Era. Mas ele também demandava um certo tempo para você fazer as notificações. Porque não é só simplesmente a patologia em si. Você tinha que pegar todos os dados pessoais da pessoa, né? Sinais e sintomas clínicos, quando que começou, e como é que foi o desfecho da situação. E no caso do Civep Gripe, que é a ficha de notificação, praticamente, que no começo era manual, e a gente só passava para a vigilância epidemiológica, de maneira escaneada, no começo até que eles conseguiram. Depois, como não dava vazão, aí todo mundo tinha que ter o seu terminalzinho lá no computador, entrar no site, logar e ficar lá lançando esses dados. Então, olha como foi a evolução também dessa parte de notificação. E falo para vocês que isso deu um trabalho danado. Época de guerra, né? Acho que as ferramentas todas que existiam no Ministério da Saúde não estavam, como a senhora falou, não estavam preparadas para o tamanho do volume que, no início, não se achava que ia virar pandemia, né? Se achava que ia ser igual à influência viária, ou seja, você ia ter casos esporádicos, mas não ia ser da maneira como foi, né? E aí acabou as ferramentas todas. Tipo assim, o que funcionava para um caso ou outro, beleza, só que aí quando você tem mil e o Brasil inteiro logando, o servidor não aguenta, o site não aguenta e por aí vai. Mas eu não sei se a senhora vai falar lá na frente, mas serviu de aprendizado? Com certeza. Porque, de certa forma, a gente vê que a equipe de epidemiologia, principalmente municipal e estadual, você vê que eles foram obrigados a fazer melhorias no sistema, né? Então, de certa forma, uma coisa que estava meio que engatinhando, né, essa parte da informatização, eles foram obrigados a avançar. Evoluiu anos e em meses. Exato. E teve que evoluir, porque senão eles iam perder todos os casos. Eu acho que nesse caso não adiantava nem você fazer algum tipo de parceria com o CDC americano, porque o próprio CDC americano quebrou também, né, na marca de notificação dos Estados Unidos. Então, nem o órgão, teoricamente, mais completo do mundo, né, que é o CDC lá de Atlanta, ele estava também capaz de absorver e gerenciar tudo isso, né? Acho que todo mundo aprendeu ao mesmo tempo. Todos os países desenvolvidos ou não desenvolvidos tiveram que aprender ao mesmo tempo. Exato. Então, isso foi um grande avanço e aprendizado, né? Porque, de certa forma, que eu vou te falar, viu, tanto é que no serviço de saúde que eu trabalhei na ocasião, a gente, como a gestante, não podia, né, ter contato com o paciente, o que a gente fazia? A gente pedia para essas gestantes fazerem as notificações para a gente. Elas tinham acesso a prontuário eletrônico, tudo, e elas que lançavam. E a gente só conferia para ver se realmente não escapou nenhum caso, né? Então, muitos hospitais tiveram que fazer isso. Por quê? Porque até então, o que acontece? Quando a gente fala de notificação, primeiro, a gente tem que conhecer as doenças mais prevalentes. Segundo, se existe uma sazonalidade dessas doenças. Outra coisa, tem que ver se existem ações que a gente pode fazer como vigilância na prevenção dessas doenças. Além disso, a gente tem que proteger a população em geral e a comunidade, caracterizando por regiões, por exemplo, dengue. Dengue, todo mundo sabe que isso se agrava em períodos chuvosos. Porém, mesmo não estando em período chuvoso, está tendo casos de dengue, né? E aí? E detalhe, tivemos óbitos de dengue. Então, olha a importância. Um outro exemplo, febre maculosa, que esse ano foi chamariz aí de tudo, febre maculosa. Tem médicos que eu até andei conversando, os mais novos, eles falaram para mim que nunca atenderam casos de febre maculosa. E detalhe, eu, na época da graduação, atendi dois casos e depois de formado eu atendi um. Então, assim, eu conheço a clínica e tudo mais. Só que muitas das vezes, as doenças, né? Por estarem controladas, né? De uma certa forma. E aí, precisa trabalhar junto com a equipe de zoonose. Principalmente na febre maculosa, que a gente tem a questão das capivaras, que é a história do carrapato estrela. E hoje a capivara está no nosso meio. Antigamente, para você ver a capivara, você tinha que ir no zoológico. Hoje em dia, você vê a capivara, ela está no meio urbano, né? Se tornou a capivara urbana. Exato. Ela saiu lá da floresta e veio para o meio urbano. Está aqui do lado da minha casa, passando na rua. Exato. Algumas são monitoradas, né? A grande maioria não. Mas a grande maioria não. Isso você pode ter certeza, né? Então, existe essa questão. A febre maculosa também é uma outra situação que apareceu. E é lógico. Gerou óbitos. Todo mundo pensa o quê? Ah, país tropical, né? Então, a gente está pensando em... Principalmente nas doenças que têm a ver com a questão da sazonalidade. Dengue, chikungunya, leptospirose. Enfim, com a região. Só que esquece que existem outras que estão aparecendo, que estão voltando, na verdade. Cólera ainda é? Ainda é um... Sim. Cólera é notificação compulsória. Ah? É um caso, sim. Acontece. Mas a gente acaba sendo um pouco esporádico. Mas existem regiões do país que tem. Não, existem regiões do país que é cólera o ano inteiro. Se você for lá procurar e pegar a amostra de água do rio, que o cara está lá do lado da casa dele, você vai pegar cólera o ano inteiro. Exatamente. No norte, né? No norte do país você tem isso, né? Com certeza. E a gente tem que considerar o quê? Condições de vida, né? Que tenha toda a questão da região. Se ela é urbanizada, se não é. Como que está a história da cobertura vacinal. E outra. Tem também a questão da investigação das doenças. Como que essas doenças são investigadas, né? E também como que chegou no raciocínio clínico de você chegar e pedir uma sonologia, por exemplo. Algumas saem rápido, outras nem tanto, né? Eu fico pensando, uma coisa é você estar em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba. Eu fico pensando, de novo, o Ribeirinho que está lá no interior de Roraima, né? Tipo, ok que o tentáculo do Ministério da Saúde, ele chega lá, né? Através da Marinha, através do Ministério da Saúde. Mas essa notificação das doenças... A gente estava falando essa semana, né, Jana? A gente falou de malária. Foi ontem, acho que na palestra de ontem. Teve caso aqui no Rio de Janeiro de malária. Eu só soube de malária uma vez de uma pessoa que estava na Floresta da Tijuca. E aí você começa a olhar, tipo assim, putz, mas será que o mosquito, que também carrega quatro vírus, vai conseguir carregar também a malária, né? Que não é um vírus, mas o mosquito hoje se tornou o rato de asas, né? Não é nem mais um porcego. O mosquito carrega tudo, né? E aí você fica assim, putz, só me falta ter agora casos de malária aqui no Rio de Janeiro. E você está no meio da floresta urbana aqui. E como é que fica essa comunicação lá do interior? Funciona? Então, em geral, quando existem, principalmente nas pequenas comunidades, existem os agentes de saúde, né? E existem pessoas que acabam fazendo a notificação, né? Por conta do atendimento que é feito principalmente nas populações ribeirinhas. Então, existem os diagnósticos. E quando esse diagnóstico é feito, o profissional da saúde, ele acaba avisando a parte epidemiológica local, né? O serviço de epidemiologia local, para poder ver se existe, se é um problema de surto, né? Da região, ou realmente alguma condição que acabou gerando essa problemática. Um exemplo que a gente tem é a história dos yanomamis, que foi um grande problema no começo do ano em relação à parte de desnutrição, e aí, consequentemente, veio outros problemas, inclusive de malária, né? Então, a gente viu que essa questão da invasão das áreas, principalmente que são protegidas, acabam gerando essa problemática também. Então, é bem importante. E aí, pergunto para vocês, vocês sabiam que se a gente omitir uma notificação de doença compulsória, é considerado crime penal? Principalmente no artigo 269 do Código Penal. Ele está escrito que se a gente não notificar, o serviço de saúde não notificar, ele acaba sendo considerado um crime. E aí, o serviço de saúde acaba respondendo legalmente por essa omissão da notificação. Aí, vocês vão me falar, poxa, eu que sou um laboratório extra-hospitalar, não tenho CCIH, né? Não tenho um serviço de epidemiologia, como que eu vou fazer essa notificação? Bom, primeiro, análise não é feita aí com você, é feito lá na central. Então, automaticamente, essas amostras que vocês coletaram lá na parte laboratorial, né? Lá do posto de coleta, digamos assim, vai para uma central de análise. Na central de análise, tem que ter alguém responsável que fique de olho em relação a essa parte de notificação. Em geral, para os serviços laboratoriais, o que acontece? Existe uma planilha que o serviço de epidemiologia acaba enviando, e aí as pessoas vão colocando, principalmente aquelas que não são de notificação imediata. Aí acaba colocando nessa planilha e envia, se eu não me engano, ou na sexta-feira ou na segunda-feira. Depende de cada combinado aí com cada município. Tem município que pede que seja sexta-feira. Tem município que fala, não, como a semana epidemiológica termina no domingo, pode ser na segunda-feira, tipo, até 10 horas da manhã. Então, existe esse lado aí também. Agora, quando esse serviço de... de esse serviço laboratorial, ele está vinculado ao hospital, é muito mais fácil. Por quê? Porque tem a CCH. Então, a CCH do hospital pega esses resultados e faz a notificação. Seja ela via sistema, impressa, primeiro... Ele é obrigado a passar pelo LACEN ou não? Porque na minha cabeça, sempre tinha o LACEN envolvido, não? Não, não necessariamente. No começo, por exemplo, do COVID, então, por mais que a gente fazia o PCR rápido, a gente tinha que mandar para confirmação. Depois, o volume ficou tão alto, tão alto, tão alto, que eles não davam conta, que aí parou. Hoje em dia, só para algumas patologias que a gente manda. Agora, se você usar o kit que eles usam, beleza, está dispensado. E aí, eles liberam. Que é o que aconteceu no COVID. Que no começo, eles falavam que somente os LACENs, ou no caso de São Paulo, o Instituto Adolf Lutz, que podia fazer a análise. Depois, não. Depois, falando, não, aí tem um laboratório particular que você pode mandar a amostra que é confiável. E aí, foi falando, né? Os laboratórios que tinham o kit que você podia mandar. Depois, nem esses laboratórios deram conta. E aí, acabou se popularizando aí o kit. Então, só para vocês verem como que uma doença pode gerar várias situações, né? De crise e de emergências. E aí, vem uma outra história. Que a notificação, ela ajuda o quê? A monitorar as doenças. Além de tudo, ajuda a saber como que está a cobertura vacinal. Então, veja a época do sarampo. Sarampo no Brasil estava erradicado. O Brasil tinha certificado internacional de erradicação do sarampo. Só que aí, a situação vacinal ficou tão... Cobertura, né? A cobertura vacinal ficou tão baixa, tão baixa, que acabou voltando à doença. Infelizmente. E está difícil de erradicar novamente. Então, temos aí casos de sarampo. Sim. Mortalidade infantil, fetal e materna. Então, olha como está aí a situação. Além de tudo, temos as anomalias congênitas ao nascimento. Por quê? Porque algumas doenças, elas geram anomalias congênitas. E precisam ser notificadas na gravidez. Saúde ambiental, porque, querendo ou não, o ambiente, ele também, de certa forma, propicia os casos de notificação. Saúde do trabalhador. Isso é uma coisa negligenciada. Principalmente, acidente envolvendo material biológico. Que é subnotificado. A gente sabe muito bem disso. Além de tudo, quando a gente fala de saúde do trabalhador, tem os acidentes de trabalho. Alguns geram morbidade, outros levam até mortalidade em virtude da fatalidade. Principalmente, na área da construção civil. Então, tudo isso, a gente acaba vendo. Ou, por exemplo, uma situação. Ah, intoxicação. A pessoa trabalha numa empresa, e aí acabou tendo intoxicação. Então, essas pessoas precisam ser notificadas. Até por conta de um acompanhamento em relação à saúde do trabalhador. e farmacovigilância. Quando a gente fala em farmacovigilância, essa é uma questão que ganhou muita relevância na época da pandemia. Falava-se um pouco anteriormente, mas, na época da pandemia, por conta dos estudos dois e três, fase dois e três, a questão da farmacovigilância, ela ganhou um alto impacto, e, ao mesmo tempo, uma maior notoriedade, quando a gente fala da parte de notificação. Por quê? Reações adversas acontecem. E a gente precisa falar aqui também sobre essa questão. Agora, por que existe uma lista nacional de doenças compulsórias? Primeiro, porque existe um risco para a população. Alto potencial de surto, epidemia, ou até mesmo pandemia. Veja que nós tivemos o quê? Eu lembro que teve num hospital que eu trabalhava, eu peguei bem a época do H1N1, que foi aquele pandemônio, teve aquela repercussão, mas, assim, ficou por seis meses e depois acabou. Passou-se. Todo mundo esqueceu do H1N1. E, na época, todo mundo ia atrás da vacina, que até tinha, mas o pessoal não tomava. Pois bem, aí foi todo mundo tomar. Isso foi o quê? Passamos uns bons anos protegidos. de repente aparece o COVID. E aí o COVID fez todo o estrago que todo mundo viu. E que a gente, de certa forma, agora está sofrendo as problemáticas e as consequências, principalmente burnout, síndrome de burnout, questões relacionadas à ansiedade, problemas psicológicos e psiquiátricos. Então, tudo isso a gente está vivenciando o quê? Esse momento pós-pandemia. E, querendo ou não, é atualmente considerado um problema de saúde pública. É um agravo que acaba sendo desconhecido ou não, dependendo da situação. E a gente tem que entender que o padrão do perfil epidemiológico da doença, ela pode mudar. Não é igual antigamente que a gente falava, bom, na época do verão, leptospirose, dengue, porque é chuva. Depois, inverno, meningite, conjuntivite e outros problemas, os outros isrags da vida, por vírus sensicial. A gente não tem nem estação definida, no Brasil não tem estação definida, ou seja, o conceito começa a cair porque a gente, no Brasil, brinco com todo mundo, até lá fora, tipo assim, no Brasil existe só duas temperaturas, duas estações, é quente, muito quente, acabou. E não tem outra. E outra, num mesmo dia, faz quatro estações do ano. É, aí em São Paulo. Aí em São Paulo. Só em São Paulo. Aqui no Rio não. Aqui no Rio é calor, calor demais e calor de matar. É só isso. É, mas aí é que tá. Aí eu te falo, nessa história de variação térmica e choque térmico, como que fica o nosso corpo? A gente aguenta? Né? Então, tem todas essas questões que, querendo ou não, tudo é influência do quê? Da questão que a gente fala, da parte ambiental, aquecimento global. Então, tudo isso acaba influenciando de certa forma. Além de tudo, a gente tem que entender que, como que é o potencial de disseminação de determinada doença? É via sexual? Que nem, por exemplo, a gente viu o Mankenpox, né? Que foi aquela história, né? Ah, não, depois ele ficou, vai, marginalizado, digamos assim, rotulado, né? É uma doença que ficou rotulada, né? A mídia tem necessidade de fazer isso, né? A mídia, para poder ganhar atenção do espectador, ela vincula uma doença a um grupo, porque você fica manchado, como a Sarah falou, fica manchado, né? E aí, isso chama atenção. Ah, só tem a doença, é fulano, A, B ou C, o resto não tem. Exato. É a maneira de comunicar, né? É a maneira de comunicar. E isso é muito ruim, porque, de certa forma, você faz o estigma da doença. É isso aí. Sendo que, na verdade, não, qualquer um pode pegar. Né? Então, isso é uma das coisas. E a gente tem que entender que tudo isso existe uma magnitude, uma gravidade, uma severidade. Por que a severidade? Porque pode dar morbidade, mortalidade ou não. Veja a questão da COVID, que a gente tem a COVID longa, que muita gente está sofrendo as consequências da COVID, seja em relação a lapsos de memória, seja a questão cardiovascular, né? Então, tudo isso a gente está vendo, ainda. Isso é custo para o sistema de saúde, porque quantas pessoas, depois da COVID, se aposentaram? Exatamente. Ou seja, uma quantidade gigantesca de pessoas que não eram previstas pelo Ministério da Saúde, após a COVID, entraram com pedido de aposentadoria, né? E aí você tem todo outro problema financeiro que é suportar a população inativa, né? Que uma hora era ativa e depois ficou inativa. Exato. E muitas sequelas pulmonares também. É, saúde, você trabalhar com saúde pública, na prevenção e na correção e depois você ainda tem desdobramentos financeiros, exato. Porque a reabilitação não é rápida. Esse é o problema. Por exemplo, teve um amigo do meu filho que ele pegou COVID em menos de seis meses. Uma criança de dez anos. E aí depois ficou com tosse, uma sequela e de tosse que a criança tem até hoje. Quase um ano depois. Então, você percebe que ficou uma certa sequela nessa pessoa. Isso porque a criança tem dez anos. Imagina daqui a algum tempo. Porque querendo ou não, por mais que faça um processo de reabilitação, você não vai ter uma regeneração do órgão. E aí, esse é o grande problema. Porque você deixa a população vulnerável. Então, tudo isso acaba sendo uma consequência. Porque a gente pensa na prevenção, claro, tem que enfatizar a prevenção. só que também, uma vez que adquiriu a doença, tem a questão de diagnóstico, curativo e de reabilitação. O grande mal do COVID, daqueles que sobreviveram ao COVID, é a reabilitação, que está sendo bem onerosa, seja na saúde pública ou seja na saúde suplementar, que é o que a gente vê hoje em dia. E esse é o problema. aqui eu trago para vocês, conforme a portaria 450 de 2022, a lista das principais doenças de notificação compulsória. Ela está pequenininha, mas para quem quiser, na portaria, ela está bem destrinchada. O que eu trago aqui? Doenças, como sabidamente todo mundo conhece. HIV, a questão das síndromes respiratórias, aguda grave, as DSTs, ou ISTs, como são chamadas, leptospirose, leishmaniose, rancen, apesar de ninguém estar falando em ranceníase, aumentou muitos casos de ranceníase. Outra coisa, dengue, chikungunya, então são doenças que querendo ou não, meningite, aí você fala, mas é toda meningite que tem que notificar? Sim, independente se ela é viral, bacteriana, ou o que todo mundo só lembra da meningocócica que tem que notificar. Não, todas as meningites precisam ser notificadas. Aquela que você não notifica é aquela que é relacionada à cirurgia, que é aquelas meningites pós-procedimento cirúrgico. Aí é um outro tipo de notificação que está relacionada à questão de infecção hospitalar. Aí é diferente. Febre maculosa, que ninguém lembrava que a coitadinha também era importante notificar. tudo isso, todas as arboviroses... Febre maculosa, só dando uma parte aqui, a febre maculosa ela virou como se fosse assim, virou um tipo, ah, eu vi falar 15 anos atrás, teve um caso, mas é tipo aquele tipo assim, a lenda diz que houve, mas ninguém viu. Exato. E o problema, como a senhora falou, quando você tem uma febre maculosa que pega pessoas e uma doença que de uma hora para outra, que em poucas horas a pessoa morre, aí de novo ganha jornal, olha, interdita todo o local, foi ali, foi no interior, foi um sítio, foi uma fazenda, aí pronto, aí vira o caos. Ah, com certeza, isso é o que mais acaba... A pessoa falou, o homem hoje está entrando no mato, ele está invadindo o local onde você antes não entrava. aí a dengue silvestre vira dengue urbana, você tem febre maculosa e você tem outros vírus, eu de vez em quando converso com o pessoal que eu lembro disso, de alguns vírus chamados vírus selvagens, são vírus, tipo assim, eu lembro do Sabiá, lembro de outros que tinham os nomes esquisitos que tipo assim, ah, no interior de São Paulo morreu uma pessoa, ponto. Aí você vai, ah, mas morreu de quê? Um vírus desconhecido. Aí você fica assim, mas foi aonde? Não, porque ela foi pegar alguma coisa na horta e morreu. Aí você fica pensando assim, cara, mas será que só tinha ela ali? Mas só pegou ela? E a coisa é muito grave, é tipo assim, ela pegou num dia, passou mal, no dia seguinte morreu. Você nem tem histórico disso assim, ficou uma semana internado, fizeram raio-x, fizeram, não, é tipo assim, papum, foi. É, que foi a febre amarela. E aí some, aí depois vai voltar aonde? Você não sabe, vai voltar no Ibirapuera? Ninguém sabe, está no Ibirapuera, está lá em Santos, está em Cubatão, ninguém sabe. Exato, que foi a história da febre amarela, né, que aí depois começaram a matar os macaquinhos, falando que o problema era o macaco. Na verdade, não era, né? Então, só para vocês verem, né, que a febre amarela foi uma das coisas que teve que fazer a vacinação em massa, né, que até então era só algumas, só as pessoas que viajam. que eu ia falar, justamente vacinação. Você vê que toda a prevenção, ela volta naquilo que a gente pode fazer hoje, né, porque a senhora, em alguns slides aqui, a senhora colocou, tipo assim, você tem o ambiente onde o cara mora e tudo, o Brasil, ou qualquer país do mundo, vai resolver o problema no palafita? Não vai. Vai dar emprego decente para todo mundo? Não vai. Vai tirar o motoboy da rua para dar um trabalho no escritório para o cara? Não vai. Então, a única maneira de a gente tentar diminuir é o mínimo, né? É você parar com paralisia infantil, é você tentar diminuir tuberculose, é tentar diminuir sarampo, que a senhora mesmo falou, tipo assim, sarampo é vergonha, é vergonhoso você ter sucesso de sarampo no Brasil hoje. Sim. Exatamente. E tuberculose, como você mesmo colocou, é uma doença que voltou com força. Por quê? Porque até então, antes da pandemia, tinha-se um programa muito forte de tuberculose no Brasil, que fazia o acompanhamento, evitava as tuberculoses multiresistentes, né? Então, fazia-se um controle muito rigoroso. Só que o que aconteceu? Por conta da pandemia, parou-se todos os segmentos e todos os programas. Aparou? Acabou-se a pandemia, voltou, né? O boom da tuberculose, inclusive com óbito. Então, infelizmente... eles estão retomando, tendo uma ação mais atenciosa em relação à tuberculose, mas a coisa desandou em uma proporção, assim, ruim, né? que estava mais ou menos tentando entrar em um eixo e agora eles estão com um plano de ação de tuberculose com uma meta de diminuição até 2035, mais ou menos, eles falam, para você diminuir. A terapêutica de tuberculose, ela é difícil, ela é cara, é demorada. Você vê o tamanho da coisa, é enxugueiro gelo, tipo, um caramba, é... É, tem uma vacina que está em andamento, uma outra vacina, que a BCG só dá cobertura em relação à questão de tuberculose grave, né? Então, assim, ela não dá uma cobertura de 100%, mas, assim, eles estão retomando. Eu dei uma aula, gente, recentemente na revista News Labs sobre tuberculose. Foi bem interessante participar, foi bacana participar, mas, pegando esses dados, foi bastante assustador também, essa questão que a senhora falou, dessa parada, quanto que implica, né? Em qualquer coisa, assim como a gente falou aqui, a vacina do sarampo parou, aí vem a tona. Assim, quanto te estraga o que faz em tão pouco tempo de uma falta de assistência, né? Exato. Então, só para vocês entenderem que, de certa forma, essa parada provocada pela pandemia, houve várias repercussões, né? Todas as pessoas que faziam acompanhamentos, seja de câncer mesmo, tá? Mesmo as doenças crônicas, né? Que as pessoas faziam o acompanhamento, elas deixaram de fazer e, consequentemente, agravou. E aí, é o que a gente está vendo agora, né? A sobrecarga aí dos serviços de saúde, né? Esse é um grande problema. Além de tudo, a gente tem que entender que a poliomielite também é um sério risco de voltar, né? Por conta da cobertura vacinal baixa, tá? Então, olha a gravidade que a gente está enfrentando agora. O que é um absurdo você ter polio hoje. Nós estamos falando em 2023, quase 2024. Uhum. Exatamente. está se movendo no túmulo, não consegue ficar parado. Com certeza, porque, tanto é que polio, todo mundo sabe que houve aquela história da revolta da vacina e tudo mais, enfim. E o que a gente vê hoje? A gente vê hoje as pessoas negligenciando, né? Aqueles movimentos antivacina, que é muito forte, né? Na Europa e nos Estados Unidos, né? Infelizmente. Infelizmente. E outras doenças a gente não pode falar de política aqui, mas... É. Pedindo licença a sua palestra, pedindo licença a sua palestra, quem está aqui nos ouvindo, a gente tem uma palestra de book box, né? E a gente tem uma palestra de poliomilite, assim, muito boas mesmo, não é porque é do canal que estão excelentes e estão gravadas. Está lá no YouTube que está lá. Assisto. muito, muito boa mesmo. E uma coisa também que é muito preocupante são as doenças congênitas, principalmente a síndrome da rubéola congênita, né? Então, toda aquela preocupação em relação à parte, né? Do programa cegonha, né? Que é a parte do puerpério, né? Pré-natal, puerpério, né? Acompanhamento infantil. Então, tudo isso, você vê que o quê? Uma baixa adesão nessa parte acaba gerando a volta de algumas doenças que a gente não espera. Inclusive, o óbito infantil é uma das notificações compulsórias muito importantes. Por quê? a mortalidade infantil no Brasil, ela estava controlada. Atualmente, a gente tem um pouco de dúvida em relação a isso. E, detalhe, para considerar óbito infantil, são aquelas menores de um ano, né? Então, por que a criança está morrendo com menos de um ano? Então, tudo isso também acaba sendo investigado. E são ações que têm reflexo com o quê? Com os programas que a gente tem, né? Em relação à parte de saúde pública. De tuberculose, por exemplo, o programa, ele era muito redondinho, muito fechadinho, até a parte de tratamento de hepatite, né? Hepatite B, C, né? Hepatite A, né? Que são os programas bem consolidados, né? E, querendo ou não, de certa forma, houve a fragilidade. Agora, a gente está retomando tudo isso, né? E precisa de ser, infelizmente, tem que ser de uma forma rápida, mas, às vezes, não de uma forma que a gente gostaria, né? Diga, Janela. Doutora, eu queria só, assim, eu queria entender essa questão da questão congênita com diagnóstico, né? Porque, assim, a gente sabe que o pré-natal não é, não sei como está, não sei de verdade como está agora essa questão do pré-natal, se fazem ou não e tudo mais. Então, por exemplo, eu tenho rubela, a gente tem chikungunya, a gente tem algumas doenças, né? Que são, podem causar doença congênita. O aviso, no caso, são duas vezes, por exemplo, a criança, você tem o diagnóstico, porque, assim, tem o diagnóstico do patógeno e tem o diagnóstico do congênito. Se não fez o pré-natal, vai ter que a criança que nasceu com um problema congênito, consegue buscar a causa? Entendeu? Assim, como que fica? Fica subnotificado qual foi a causa da doença? Em geral, o que que acontece? Quando a pessoa faz o pré-natal, sim, o que que acontece? Quando a pessoa faz o pré-natal, é colhida as sorologias no primeiro trimestre. Então, se a sorologia der alguma sorologia positiva no primeiro trimestre, obrigatoriamente, a instituição que faz o acompanhamento dessa gestante tem que mandar a notificação. E aí, faz-se o acompanhamento. Quando, não necessariamente, aonde faz o pré-natal é que tem o parto, principalmente se for de baixo risco. E aí, acaba a maternidade, ela acaba mandando a notificação da mãe e do bebê. Quando existe a confirmação da doença congênita, tem que preencher as duas fichas, a da mãe e do bebê. Isso eu sei porque eu fazia. Isso. Eu mandava. Por mais que desse duplicidade lá na vigilância, eles descartavam uma e ficava só com a primeira notificação e aí só fazia complementação daquela ficha já notificada. Então, em geral, é assim que funciona. na chikungunya provavelmente é porque na chikungunya provavelmente teve muita, muito, assim, tanto de resultados do patógeno quanto em relação ao congênito. Tanto em relação ao congênito, quer dizer, você contaria duas vezes. Entendi. E querendo ou não, você tem que ter essa coisa, né? Aí, agora a gente vai entender um pouquinho como que funciona esse fluxo de notificação. Então, nós temos aqui o caso suspeito. No caso, se é suspeito ou não, é uma doença de notificação compulsória? Ah, sim. Se ela é de notificação compulsória, a gente preenche a ficha SINAM, que é uma ficha numerada em duas vias normalmente e manda para o serviço, né? Para mandar para o órgão de epidemiologia. Agora, mandou o caso? Beleza. Então, o que acontece lá no setor de epidemiologia, né? Do município ou do estado? Eles investigam o caso, veem se a ficha está toda preenchida, se tiver faltando algum dado, eles ligam para o serviço de saúde, pedindo os dados, e depois, eles fazem isso, lançam, né? No sistema deles e passa isso para o Ministério da Saúde, né? Tanto para a Vigilância Estadual como para o Ministério da Saúde para ter os dados. Agora, ah, mas não é, é uma notificação compulsória, mas só que não confirmou de certa forma. Então, beleza. Então, encaminha o caso, né? Porque às vezes pode ser um caso isolado, porque existem, tem uma ficha que ela é chamada ficha em branco, né? De notificação. E aí, se aparece alguma doença nova, desconhecida, a gente tem que preencher essa ficha em branco, que ela vem até sem nome, inclusive. Aí a gente coloca qual que é a doença e manda a notificação. E tem que pôr a numeração, tá? Agora, se não é uma doença de notificação compulsória, não precisa. Agora, existem doenças, por exemplo, diarreia. Quando é surto de diarreia, a gente não manda uma ficha da doença específica. A gente manda uma planilha de atendimento via pronto-socorro. Ah, na semana foram atendidos 20 casos de diarreia. Então, aí tem que pôr o nome do paciente, tem lá todos os dados certinho, que a gente manda. E aí, isso a gente manda semanalmente. Agora, tem doença que não, tem doença que, infelizmente, a gente tem que mandar imediato, como eu já falei para vocês, em relação à questão da meningite, à questão do COVID, que COVID, querendo ou não, ainda é notificação imediata. Então, tuberculose não é considerado imediato, tá? Então, a gente notifica mais na confirmação. Dengue, dengue na suspeita, a gente notifica, né? Até porque, hoje em dia, até está rápido de notificar, porque tem o NS1, então, o paciente, se está no prazo certinho, já veio positivo, a gente já manda a notificação com o resultado do NS1. Depois, se precisar, confirma com a sorologia, né? E outras doenças, né? Que nem hepatite, a gente só manda na confirmação, né? Sífilis, também só na confirmação. A septicemia... Então, a septicemia... A septicemia entra na notificação? Não. Esse daí é um protocolo institucional, e aí entra nos quesitos de atendimento de qualidade clínica, a parte clínica. E aí, essa aí acaba sendo um protocolo institucional dentro dos padrões de qualidade, que cada... Que tem instituições que tem selo de qualidade, e aí tem o protocolo de sepse, e aí precisa ser monitorado. Então, esse não é uma notificação compulsória, tá? Ele acaba sendo mais institucional, e até mesmo de controle de condutas e práticas clínicas. Tá? Então, isso é importante a gente saber também. Agora, uma coisa de microbiologia que é extremamente importante, e que é de notificação obrigatória, e que tem que mandar para confirmação no LACEM, é a questão das bactérias multiresistentes, e hoje em dia se fala em candida auris, né? Então, isso sim, tem que ser confirmado no LACEM, tá? Tem que mandar lá a plaquinha para fazer a contraprova, ou alguma bactéria multidroga resistente que precisa ser confirmada. Aí também tem que mandar para o LACEM e precisa de notificação. Tanto é que para fazer a notificação desses casos, ele entra naquela ficha que não tem o nome da doença, a gente manda com o que está acontecendo. Então, só para vocês verem como que funciona. Agora, como que funciona a questão da notificação? Bom, a notificação foi feita, e aí? Serviço de saúde mandou a informação. Nessa história de mandar a informação, a vigilância epidemiológica vai fazer a investigação, vai ver se realmente é algum bairro que está com problema, é alguma situação específica, por exemplo, picada de escorpião, né? Isso ocorre nas grandes cidades, principalmente onde tem terreno baldio. E aí, também, também é notificação compulsória, animal peçonhento, né? Agora, uma coisa que me irritava e que eu tinha que abrir notificação, mordedura de cachorro. Isso aí, você tem que fazer notificação compulsória. Por quê? Por causa da história da raiva, porque o cachorro pode não estar vacinado, é área de... Mas mesmo que você está sem raiva? É, porque aí entra como... Porque pode ocorrer o seguinte, às vezes o animal, ele está numa região de área de raiva não controlada e aí você precisa notificar, tá? Já aconteceu comigo de eu ter que notificar pacientes que sofreram mordedura por morcego. Eu ia falar agora, se o morcego me morde, eu imagino que eu tenho que comunicar rapidamente. Agora, um cachorro, um gato me morder, tipo... Precisa, sabe por quê? Porque tem a história da antitetânica, que o povo não vai tomar. Entendeu? Então, aí tem que notificar. Então, a mágica é de 10 em 10... É de 10 em 10 anos. É 10 em 10 anos. Quem tomou, quem lembra que tomou, quem lembra que tomou, foi assim. Isso. Exatamente. Então, o que eu lembro que eu... Eu tomei, eu tomei. Então, e aí aquela história, já aconteceu comigo, né, de abrir notificação do cachorro morrer no meio do período de observação, se o cachorro é vacinado, tem como olhar, né, ver se o cachorro tá tudo bem, beleza, só a observação, você encerra a ficha, acabou. E se no meio da observação o cachorro morre, como já aconteceu comigo, né, a pessoa tava fazendo a observação do cachorro, do nada, o cachorro morreu. Aí tem que mandar o cachorro pra análise, lá na zoonose. É, mas quando é assim, ele já começa o procedimento de... de tratamento. Nessa situação, é, quando o cachorro morreu do nada, tem que entrar com sorovacinação, não tem jeito. É, acho que até antes do cachorro morrer, né, você foi mordido com o cachorro na rua, não tem... Mas você sabe que um caso que eu peguei, o paciente tava observando, tava acho que no terceiro ou quarto dia de observação, o cachorro tava muito bem obrigado, do nada morreu. Morreu até cardíaco, nada a ver com... É, vai saber, né, enfim, mas aí teve que acionar a zoonose, enfim, aí entrou no protocolo, né, não teve muito o que fazer na ocasião. Na época, eu era estudante até, e isso aconteceu comigo. Então, só pra vocês verem, né, que olha a repercussão que dá, né, dependendo do tipo da doença. E, além disso, a gente tem que entender que as regionais de saúde, porque principalmente os estados maiores, são divididas em regionais, e essas regionais monitoram as cidades pra ver se tem surto de determinadas doenças ou não, tem que fazer uma intervenção mais rápida. teve uma época ainda esse ano que foi feita em algumas cidades, principalmente do Brasil, que tava com problema de dengue, foi feita o fumacê, que todo mundo conhece, né, que é super tóxico, é horrível, mas teve que fazer. Já foi provado de que a eficácia do fumacê, ela é... Exato, é mínima. Você tem que erradicar o criadouro. É um paliativo, né, na verdade o governo, a prefeitura usa pra dizer que tá fazendo alguma coisa mais eficaz. É, a gente sabe que não é a maneira mais eficaz, mas esse ano já foi feito, né, em virtude de mortes por dengue. E detalhe, uma vez que a pessoa teve dengue, ela tem que ficar esperta, por quê? A chance de desenvolver dengue hemorrágica é alta. É muito importante, é. E fora que assim, agora tem a história da vacina, né, que veio, tá vindo do Japão, se eu não me engano, né, ou seja, um país que nunca teve caso de dengue, né, desenvolveu um estudo, né, pra poder desenvolver a vacina. Bom, né, então temos aí algumas coisas aí que a gente tem aí no caminho. Outra coisa importante, que a Secretaria Estadual de Saúde, ela reporta esses dados pro Ministério da Saúde. Por quê? Porque toda a parte de financiamento, principalmente das ações em relação às doenças, tem que ser liberada pelo Ministério da Saúde. Então, a partir do mapeamento do Brasil, onde existem os problemas, é que são liberados os recursos de acordo com as necessidades regionais. Porque dentro do Brasil são muitos Brasis, né, essa é a verdade. E a gente vê que isso acaba impactando no momento da distribuição em relação aos programas de saúde. Por isso, a importância da notificação. doutora, aonde entra o Hospital Sentinela nisso? Ou não entra? Entra. O Hospital Sentinela nada mais é do que aqueles hospitais que já possuem um certo recurso e conseguem ser monitorados, em geral, são hospitais públicos, eventualmente, é filantrópico, e que eles são considerados sentinelas, onde tem uma rotina de coleta de alguns determinadas doenças, principalmente os vírus respiratórios, para entender a sazonalidade e, a partir daí, saber quais são os principais vírus recorrentes naquela região e, assim, programar a vacina do próximo ano, principalmente de influenza. O Ministério, então, usa a rede Sentinela para, justamente, fazer o mapeamento do que está acontecendo naquela comunidade. Exato. Mais ou menos isso. Isso, exatamente. Então, não depende só da parte privada. É lógico que grande parte concentra nas instituições privadas, mas também tem a questão da saúde pública também. Bom, concluindo aí a nossa conversa, então, a notificação, a notificação, ela é de extrema importância para o serviço da saúde, tendo em vista todas as legislações que eu coloquei para vocês. Ajuda na avaliação da sazonalidade das doenças, quando é possível a gente entender alguma sazonalidade, né? E auxilia no processo de avaliação à adesão da cobertura vacinal, bem como a promoção à saúde. Então, agora, eu fico aí à disposição para a gente fazer um bate-papo e uma tempestade aí de ideias. Temos, 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 deixa eu ver se temos perguntas aqui, Jana, temos comentários, deixa eu ver aqui. O Carlos Manuel falou que não chega no Norte, as pessoas vão atrás, justamente aquilo que eu falei lá no início, que era o pessoal lá do Norte, onde tem doenças que são endêmicas já o ano inteiro. O Norte só preenche os formulários para não perder recurso, também tem isso. Às vezes, a gente faz o paperwork, ou seja, se faz a documentação, porque se não receber nada, a grana não aparece no Ministério da Saúde. Então, a prefeitura dá um jeito de mandar informação, seja ela de péssima qualidade ou não. É aí que a gente vê a história da qualidade do preenchimento desses impressos. É complicado, né? É complicado porque, por exemplo, eu tenho algum, eu tenho, quando você trabalha com saúde pública, eu já conversei com algumas pessoas e tal, a minha vivência, acho que é igual a da Jana, é muito mais de trabalhar diretamente com o laboratório de hospital. a gente trabalha com hospital público, mas a gente não entra, imagina, por exemplo, vou dar exemplo, eu trabalhei mais de 20 anos como fornecedor dentro do HC da USP, né? Lá, aquela coisa gigante, maior laboratório da América Latina. Mas eu tenho certeza que eu não conheço 95% do que acontece naquele hospital, tenho certeza, né? E aí, você fica tipo, ok, você tem a vigilância, você tem o reporte, se o hospital não reporta, ele pode ser punido, e isso vai para o Ministério da Saúde, que na teoria, né, essa informação toda vai gerar projetos do Ministério da Saúde para que isso não aconteça no ano que vem, ou daqui a três anos, daqui a dez anos. Sim. É bem isso mesmo. Na teoria é muito bonito, mas eu não sei se realmente isso acontece, né? Então, se eu te falar que principalmente hoje em dia, por conta das OSs, né? Porque a gente tem as OSs, as OSs são obrigadas a reportar essas notificações, faz parte do contrato de gestão. É, mas aí você, tudo bem, o meu questionamento não é nem do reporte, por exemplo, eu peguei um hospital de excelência como é o HC da USP. Ele manda, imagina a quantidade de informação que tem ali, né? Sim. A Joana conhece? Já foi lá no HC? Joana? Joanaína? Não, não conheço. Oi? Eu conheço. Vocês não estão me ouvindo? Vocês não estão me ouvindo? Estamos agora. Agora sim. Não conheço. Você imagina uma cidade, a USP. Ah, sim, eu estava falando aqui. A USP em si, a USP em si é uma cidade. Aí eu imagino a quantidade de milhões de informações que vão para Brasília, né? Aí você deve ter um departamento lá no Ministério da Saúde que recebe tudo isso para compilar. Para isso ser, como é que eu posso falar? Para isso ser gerenciado. E isso lá no final, gerar uma ação, tipo assim, vamos, vou dar um exemplo, vamos injetar mais dinheiro para o Adolfo Lutz para poder fazer mais vacina. Vamos tentar fazer uma campanha de vacinação contra a hepatite B lá em Roraima. Ou seja, fazer alguma coisa assim. É muita coisa ao mesmo tempo. Quando ao mesmo tempo você tem o problema de hoje, né? Hoje em dia você tem os hospitais que, vários hospitais que não funcionam. Que não tem... Vou dar o exemplo que a gente sempre fala, né? Quando a gente está falando sobre o assunto. A gente está falando de uma coisa bem grande, né? Aqui a gente fala de PCR, real time, mal de tofe. Isso é o tópico. Isso é o tópico. E se você tem na mão... Você tem duas mãos aqui, 20 laboratórios que tem. Quando você chega na realidade não tem algodão. Você não tem espaladrapo. Você não tem maca. Como é que você faz? Eu não consigo imaginar um gestor que vai ter que decidir entre o que eu faço primeiro. É. Porque, assim, em geral, quando você tem, principalmente as doenças de notificação compulsória, você tem que entender primeiro qual é o de maior impacto na comunidade. Aquilo que é de maior transmissibilidade. E aí você prioriza. Por exemplo, hoje em dia está falando muito de tuberculose, né? Então, tuberculose está ganhando a proporção aí para as ações. Será? Eu tenho uma dúvida muito grande sobre tuberculose, porque tuberculose sempre vai ser super... Sim, eu te falo que sim. Ah, então legal. Porque para mim, a minha visão é subestimada. Tipo assim... Tuberculose, sim. Não, não estou fazendo. Agora... É. Sabe por quê? Por causa da tuberculose? Porque está dando muita TB multidroga resistente e outra. Óbito. Óbito por tuberculose, que é vergonhoso. O Brasil estava em décimo lugar em óbito por tuberculose. O Brasil é um dos representantes do BRICS no programa de tuberculose. Ele está sendo responsável por isso. E assim, a única coisa, Marcos, que eu vi em relação à tuberculose, aí eu peço à doutora Patrícia para me corrigir se eu estiver falando errado, é que assim, eles veem essas demandas das regiões. E aí o que acontece? Por exemplo, na tuberculose, eles botaram biologia molecular em alguns lugares de incidência para diagnóstico, mas não para todos os lugares. Então, ainda, ainda não consegue ter uma cobertura de resposta laboratorial rápida em todas as regiões. Entendeu? Sim, mas aquelas que eles consideraram crítica, foi colocado o equipamento para que tenha resultado, para que consiga notificar. mas aí o que acontece? Aí tem uma discussão em relação à tuberculose que o pessoal pede para descentralizar a resposta diagnóstica. Porque assim, a gente tem um problema também quando fala em compulsória, de fato é o resultado, né? Sim, principalmente se manda para a 100. Exato. Não é nem avisar, não notificar, é não ter resultado. demorar esse resultado, enfim, por não ter como fazer. Sim. Muitas das vezes, como você falou, falta o algodão. E aí, como é que você vai fazer a educação? Eu usei que é o glóse, mas eu poderia falar de difteria, eu poderia falar de trifo, malária, são doenças de terceiro mundo, de população carente. É a doença que, a princípio, não vai pegar o cara no leblon, nem no jardim em Europa. Então, isso aí não dá status. Isso não dá status. Só que, aqui, muitas das vezes, algumas sintomatologias que as pessoas apresentam, desconfia-se, por exemplo, de chagas. Doença de chagas. Ó, outra doença. Chagas é uma, que a gente só vai saber quando ele fica crônico. Muitas das vezes. Na forma aguda, às vezes, a pessoa não está nem aí, né? É, mas existe também... É, mas a tuberculose, a preocupação é que ela tem uma transmissão, uma transmissão, sim. Uma transmissão, vamos falar assim, mais rápida também, por ser aérea, né? E por ser de paciente para paciente. Isso tudo conta também. Então, a transmissão é muito rápida. Além de os casos com HIV, que também acontece o que a doutora falou, né? Em relação a... que é co-infecção. Então, assim, está tendo, sim, um movimento... É, está tendo um movimento muito sério em relação à tuberculose. Baixou a imunologia, o cara fica com qualquer coisa. Ele pega um monte de coisa ao mesmo tempo. Exato. Assim como a relação monkeypox-HIV também. Isso, é isso aí. Né? Que é co-infecção. Então, né? Então, hoje em dia, a gente tem que ficar atento mesmo. Né? Em relação... É, eu sempre fui um entusiasta, assim, dos institutos de medicina tropical. Né? Então, eu acho fabuloso quem trabalha dentro do instituto de medicina tropical, aí em São Paulo, aqui no Rio, na Fiocruz, tem também, e outros lugares. Porque são lugares que o cerne deles é ensinar o pessoal que está entrando na faculdade, seja curto técnico ou de biólogo, biomédico, farmacêutico, bioquímico ou médico, e ele vai estudar doenças que são tropicais. Né? Aí, a Sarah acabou de dar um exemplo. A vacina da... Foi vacina da... Que vem do Japão? Dengue. Da Dengue. Tem Dengue no Japão? Não sei. Acho que a preocupação maior da do Japão é terremoto. É tsunami, não é Dengue. É igual... É igual os Estados Unidos que começou voltando... Sem querer chover no molhado, mas há um tempo atrás os Estados Unidos não estavam nem aí para a tuberculose. O americano, o sistema de saúde americano não previa tuberculose. O que aconteceu? Você tem uma imigração gigantesca de porto-riquenho, de hondurenho, que está morando em Nova York, e aí você tem guetos dentro de Nova York onde você tem incidência de tuberculose, igual ao país do terceiro mundo. Aí o sistema de saúde americano falou assim, opa, tem um cara aqui dentro de Manhattan que tem tuberculose. Tem um consurto. Aí eles começaram a olhar, tipo, o que é tuberculose? É país de terceiro mundo. Isso é Brasil, é país de pobre, é África. Não quero saber disso. Só que eles tiveram que fazer isso porque o cara no Brooklyn vai contaminar o cara de Manhattan. Não tem jeito. Entendeu? Então, é por conta da questão da transmissibilidade. Foi um exemplo. Foi um exemplo. E também, assim, a gente pensa... a gente pensa... Pode falar, Marcos? Pode? Pode? Não, então, mas a gente coloca a tuberculose, que entra aquela... o que a gente falou também no início, dos estigmas que ocorrem nas doenças, né? Do maquipox, que aí mata os macacos, não sei o que, e a tuberculose como doença ainda é. Sim, é socioeconômica. Tem uma questão, mas não mais tanto socioeconômica assim, a gente tem os locais que são... Mas, assim, a coisa está tão descontrolada que não somente nos níveis sociais mais baixos. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque, assim, e aí a preocupação... O Brasil dentro do Brasil. E aí a preocupação, entendeu? Como a transmissibilidade é muito alta... É. É. E fora isso... Mas aí, como a transmissão é muito rápida... É. Como já falava o profeta, é Brasil não é para Madure. Exato. E fora... E a gente não pode esquecer que não acabou o Covid, viu? Covid ainda tem. As pessoas... A grande população acha que acabou. Tipo, para quem não é da nossa área, Covid ficou no passado, não lembra nem mais... Exato. Mas ainda tem gente morrendo de Covid. Entendeu? Só para vocês verem que ainda tem. Só para você ver a taxa da vacinação dessa quarta dose aí, que... É, que está baixa. Não atingiu nem 20%. Ninguém está indo se vacinar. Exatamente. Então, só para vocês verem que a Covid não acabou, né? Apesar de ter tirado a emergência sanitária, a questão da pandemia, né? Então, a Anvisa revogou algumas decisões que foram tomadas na época da pandemia. Mas, assim, a Covid não acabou, gente. Ainda tem caso de Covid. E está sendo notificado ainda. Inclusive, óbito. Né? Então, só para vocês verem que, querendo ou não, a doença não ficou no passado. Né? O grande bom, claro, ficou. Exatamente. Mas ainda está tendo. E o grande mal que os especialistas estão falando é que, principalmente, na área da infectologia é que a chance de vir uma nova doença e aí dar mais uma balançada nas pessoas está muito alta. Em virtude do quê? Da baixa cobertura vacinal. Em virtude das alterações climáticas. Está todo mundo que está nessa bola. O meio ambiente. Está todo mundo que está nessa bola já. De que alguma coisa é aquele negócio. Vai vir. Não é a teoria do caos. Nem fazer o Armagedon aparecer. Mas se você ver alguns infectos, algumas pessoas que são proeminentes da área e, tipo assim, até microbiologista, né, Jana? Que a gente entrevista aqui, que vem pra cá e fala assim, e aí, o que vai acontecer no futuro? Olha, se nada for feito, vai acontecer alguma outra coisa muito grande. Pode ser fungo, pode ser vírus, pode ser bactéria, mas alguma coisa vai acontecer. Porque, na verdade... Por exemplo, a Candida Aures surgiu quando? Quase aí no finalzinho do Covid. E ninguém nem nunca sabia que existia, né? Ela estava lá no 0,000000 das leveduras e era uma Candida Aures. Exato. Então, assim, só pra vocês verem que, querendo ou não, as bactérias, vírus, fungos, eles estão se agitando. E a gente vai fazer o quê? Tem que investir no quê? Prevenção, diagnóstico e tecnologia. Isso é fato. Porque a correção, ela não vem correndo, né? Desenvolvimento de drogas demora 10 anos e, às vezes, você tem 10 anos e vem com uma salvação e não salva nada. Então... Exato. Assim como a parte laboratorial, né? A parte técnica laboratorial, né? Da microbiologia ou mesmo da parte de hematologia, por exemplo. Não se desenvolvem, assim, mecanismos de diagnóstico? Tipo assim, ah, em 5 minutos você está fazendo o resultado. É, não existe mágica. Não existe mágica. As metodologias acontecem, só que elas demoram muito pra estar popularizadas. Eu sempre gosto de falar, tipo assim, gente, o PCR foi inventado na década de 80. Década de 80. Olha que ano nós estamos. Virou popular? Não, o PCR não é popular. Ele não é popular. Depois de quase 40 anos, você não é popular. ainda é... Quem trabalha com o PCR, seja ele em site ou de algum fornecedor, é um laboratório rico. É o cara, tipo assim, não, eu vou trabalhar com o PCR. Biologia molecular ainda é uma coisa estigmatizada. A gente falou aqui, estava o doutor Ivano apresentando aqui da Fiocruz, né? Essa semana. Quando você fala de biomol, é uma coisa, tipo assim, meio, tipo, mágica. é uma coisa meio, tipo, nossa, tem que saber muito. E realmente, mas não é popular. Não é popular. Não mesmo. Então, só para vocês verem. E na microbiologia, por exemplo, se a candida auris é uma coisa que já está chamando a atenção, apesar de não darem muita importância. Saírem várias recomendações técnicas em relação à prevenção, diagnóstico, a importância da notificação, enfim. Mas, por enquanto, ninguém está dando muita bola para ele. Uma hora vai dar, o famoso vai dar ruim, né? É, o que a gente tem que lembrar é que na microbiologia quem não procura não acha. Então, assim, existem meios de você encontrar alguns determinados, alguns micro-organismos e você precisa buscar, né? Independente de ter foco ou não. Mas aí entra a questão do custo, tem uma série de coisas, mas é válido. Então, assim, candida, a gente sabe que espécie de candida precisa ser, sim, identificada, né? Assim como a própria candida albicans, ela está dentro das prioridades, né? Do grupo prioritário da OMS. Então, ela é também um agente que a gente precisa ter atenção. E a auris, mais ainda, então. Mas, assim, dentro dos hospitais, dentro dos locais que fazem o diagnóstico, precisa ter atenção para alguns, né? Alguns materiais clínicos e sim chegar à espécie para conseguir verificar ou não se é ou não. Exato. Não precisa ir muito longe também. Em relação ao clostridium também. Mas já acabou também? Achei assim, né? Já acabou? Oi, doutora. Clostridium também é um problema. Não pode falar. Realmente, o clostridium, ele está surgindo, está aumentando muito o número de casos. Inclusive ambulatorial. Exato. É quem não procura, não acha. Então, algumas coisas que a gente... Eu lembro. Eu lembro de uma palestra. Vou entregar a minha idade aqui. Eu lembro de uma palestra. Nossa, era... Só que eu vou falar aqui. Quem deu a palestra acho que foi o Alexandre Adler. Olha só quanto tempo tem isso. Quem é das antigas... Eita! Alexandre Adler. Em memória. Em memória. Eu acho que foi ele que falou, não lendo o quê. Ele estava falando de hemófilos. E aí falaram assim. Não, não tem hemófilos no Brasil. Espera aí. Não tem? Ou porque ninguém procura? Ou quando procura, eu procuro errado? Faz tudo errado da negativa. Então, não tem hemófilos no Brasil. Então, tipo assim, é o que a doutora falou. Clostridium. Se procurar, vai achar. Entendeu? Exato. Exatamente. É. A gente precisa como... A melhoria... A gente fala aqui. A melhoria das metodologias acontece. Só que você tem que manter o nível intelectual das pessoas que trabalham na área de saúde igual à metodologia. Então, você tem que conhecer micro básica, você tem que saber imunobásica, você tem que saber a base da coisa, porque eu sempre falei isso, tá? O mal de tofe, vou dar exemplo, é uma BMW. Agora, se você pegar a BMW e botar na rua sem asfalto, a BMW não anda. Verdade. E sem contar também que a gente tem que entender todas as legislações, tem que estar atualizado em relação às legislações, porque, de certa forma, muda, né? Muda bastante. Inclusive, vai entrar agora 1º de agosto as alterações da RDC, né? Em relação à parte de laboratório, né? Que vai entrar em vigor mesmo. Então, ou seja, a gente tem que estar... É, vai entrar em vigor mesmo. E assim, não tem o que discutir. Tem que se adequar e ponto. Isso. Né? Tem essas questões que a gente tem que entender. E por isso que o nível de conhecimento, ele tem que estar igual para todos, né? Buscar atualização, buscar a questão da legislação, gerenciamento de riscos, né? A qualidade e não só cumprimento dos requisitos regulatórios, né? É isso aí. Sim. Todo laboratório, a sua funcionalidade ocorre com essas leis, né? Com esses regulamentos, com isso tudo. Então, assim, como ela disse, tem que estar... Quando você fala regulatório, qualidade... Muito atualizado. Eu convido a todos que estão aqui a acompanharem a doutora Patrícia. Ela tem colocado tanto no LinkedIn, se ela quiser deixar um e-mail aqui, acho que ela deixou um e-mail que ficou passando aqui. Ela deixou no LinkedIn. Ela está no nosso grupo do WhatsApp e do Micromeio e sempre atualizando atualizando a gente com muitas... Todas as atualizações documentais aí, ela coloca lá no grupo, ela está falando nas redes sociais e tem palestras maravilhosas dela também em outros canais. E no nosso canal também tem uma outra palestra. Eu espero que ela volte de novo aqui. É, doutora Patrícia, sim. É uma honra. É uma honra receber a senhora aqui. É uma honra. É gostoso ouvir a senhora falando exatamente, é demonstrar o quanto que a senhora gosta do que faz, do que... um prazer que faz, né? E eu te agradeço muito mesmo vir aqui novamente. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Marcos Vinícius, muito obrigada também por essa semana toda. que a gente esteve aqui. O pessoal que quer certificado, por favor, encaminhar no chat do Instagram o e-mail que a gente tem até semana que vem para encaminhar. E confiram todas as palestras que foram desde segunda que a gente não organiza por assunto, mas acabou que ficou... Tivemos síndrome respiratória aguda, tanto de diagnóstico quanto de morte celular. Duas palestras diferentes, mas excelentes. Depois nós falamos de custo do SUS, né? trabalhar com a tabela do SUS em custo. Aí nós tivemos também vigilância sanitária de alimentos que fala muito sobre regulamentos também, legislação. E hoje a gente encerra com chave de ouro com a senhora falando também de legislação, de preservação à saúde, à nossa saúde. Quer dizer, foi uma semana muito boa que nós tivemos aqui. Assistam, busquem, o canal é para vocês, eu faço com o maior carinho, convido os profissionais com o maior carinho para passar isso para vocês. Boa noite a todos. Doutora Patrícia, muitíssimo obrigado. Marcos, obrigada novamente. E a senhora fica com as considerações finais, tá? O Marcos vai falar e a senhora encerra o que a senhora quiser falar sobre algum trabalho, sobre aula. E, ah, gente, eu pedi para ela me passar as aulas, postar lá no WhatsApp do Micromei, quando ela for dar aula em algum lugar, porque vale a pena ser participante da doutora Patrícia, não é seguidora, é participante. Tá bom? Marcos. Agradeço a todo mundo que está aqui. Quem quiser o certificado, só você lembrar disso, deixa o nomezinho e o endereço lá no nosso Instagram e até semana que vem a Júlia vai mandar para vocês, tá bom? Janaína, obrigado. Doutora Patrícia, é um prazer conhecê-la a senhora agora e agradeço o seu tempo de estar aqui, essa uma hora e vinte minutos que a gente falou do assunto. Obrigada, Lucie. E dá muito pano para a manga e poderia continuar aqui, a gente poderia continuar aqui falando disso. Muito obrigado. A senhora finaliza. Obrigada. Bom, gente, muito obrigada. Obrigada, Janaína, obrigada, Marcos Vinicius, pela discussão, Janaína, pelo convite. Agradeço aí a participação de todos, né, numa sexta-feira, estarmos aqui, discutindo esse assunto tão importante. Só para vocês saberem, como a Janaína falou, dia 17 de agosto, eu vou dar uma palestra no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, é transmitido pelo YouTube ao vivo, tá? Depois eu coloco lá no grupo, vocês podem assistir, mesmo sendo microbiologistas, não sendo enfermeiros, pode assistir a live. eu vou falar sobre certificação em serviços de saúde, tá? Para quem mora em São Paulo, em agosto, no dia 23, eu vou dar uma palestra, aí é sobre saúde do idoso, né, então, aí é um evento aí de instituição de longa permanência, e eu vou falar um pouquinho de saúde do idoso, né, então, e aí outras coisas que forem aparecendo, eu passo para vocês também. e desde já agradeço a atenção e a participação de todos. Obrigada. Excelente noite para a senhora, para o Marcos, para todos vocês que estão aqui, dona Guimar, boa noite, obrigada pela participação, Vanessa, Sônia, Ricardo, Carlos, quem colocou aqui no chat, e todos os outros que me colocaram também. Muito obrigada, João Batista, Alessandro, obrigada, gente, tchau. Prazer estar com vocês. Tchau.